Já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária com uma dica muito importante para quem pretende atuar no segmento da administração e finanças precisa estar preparado para o mercado de trabalho cada vez mais competitivo. A atualização e reciclagem profissional é uma opção para quem busca uma oportunidade. O curso de MB em gestão empresarial e o curso de MB em gestão financeira, controladoria e auditoria pode ser chave para o destaque profissional. E para falar mais sobre este assunto nós vamos conversar agora com o professor doutor José Carlos Abreu. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Nádia, tudo bem? Boa tarde. E a gente pode começar falando em relação aos avanços que ambas as áreas que a gente citou aí, tanto a área financeira quanto a área de administração, elas mudam muito rápido. E o que o profissional precisa fazer para conseguir seguir essas evoluções na área? Com o desenvolvimento da tecnologia, da economia, dos países, da concorrência, realmente a área de administração está sempre sendo modificada e atualizada em busca de mais eficiência e eficácia. O curso de gestão empresarial, que a Nádia mencionou aqui, é um curso que dá, fornece, proporciona para os alunos uma visão holística, integral, panorâmica, genérica de todas as áreas da gestão empresarial. É um curso muito importante para quem quer atuar ou quem já atua e precisa se reciclar na área de administração de empresas, gestão de negócios, empreendedores, pequenos empreendedores. E a gente pode falar aí qual a visão e o foco desse curso de MBA em gestão empresarial? Pode. O foco do curso de gestão empresarial é dar uma visão ampla. Nesse curso você tem disciplinas que vão focar nas áreas de marketing, estratégia, gestão de pessoas, negociação, qualidade, direito. Ou seja, você passa a ter uma visão integral de todas as áreas que o executivo, que o empresário, que o gerente lida no dia a dia dos negócios. Então a gente pode falar também na questão do curso de MBA em gestão de finanças. O que é esse curso e para que serve? O curso de gestão financeira é um curso um pouco mais focado. Ele já é um curso focado em finanças. Mais específico. Mais específico, exatamente. Então ele já cuida da área de finanças das empresas. É um curso que foca em contabilidade, finanças, controladoria, auditoria, análise de investimentos, análise de projetos, custo do capital, retorno do capital. É importante mencionar que ambos os cursos, eles têm como pré-requisito o curso superior. Mas eles estão abertos para pessoas de todas as áreas do conhecimento, que em alguma hora na sua carreira viram executivos, viram gerentes de empresas. Às vezes são engenheiros, são médicos, biólogos, jornalistas, sociólogos, que em algum ponto da carreira assumem funções executivas. E dependendo se você está especificamente na área financeira ou numa área mais geral da empresa, esses cursos atendem esses conhecimentos. Vale lembrar aí o teletectador que está nos assistindo nesse momento, que tanto o curso de MBA em Gestão Empresarial, também o MBA em Gestão de Finanças, ambos os cursos servem para as pessoas como uma pós-graduação. Ele é uma pós-graduação. Ele é uma pós-graduação, exatamente. Esse curso da Fundação Getúlio Vargas, com a nossa parceira local aqui, a Faculdade Marta Falcão, ele é um curso de pós-graduação que proporciona ao aluno essa especialização, esse conhecimento. É um curso que você não precisa ter um pré-requisito de ser de alguma área. Você pode entrar no curso, mesmo vindo da área de História, Direito, se você é advogado, ou engenheiro, ou sociólogo, ou pedagogo. Se você está em funções executivas, ou quer assumir funções executivas, esse é o curso. É um curso mais abrangente. É um curso mais abrangente. Agora, para o curso Gestão Financeira, como o próprio nome diz, a gente tem um outro pré-requisitozinho. Tem que gostar de número. Então, na gestão financeira, já que a gente vai fazer conta, vai fazer análise de balanço de empresa, análise de viabilidade de investimentos, além de ter essa necessidade de conhecimento, também tem que gostar um pouquinho de número. Agora, para quem está em casa e ficou interessado em participar dos dois cursos, ou só de um, tem um telefone para contato, para mais informações? A Fundação Getúlio Vargas está começando o próximo MBA agora em fevereiro. E o telefone que você pode contactar, a Faculdade Marta Falcão e Fundação Getúlio Vargas, aqui em Manaus, é 92, o código da área, 2121-0977. Professor, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Uma boa tarde. Uma ótima dica para quem está aí em casa, com certeza. Um Feliz Natal para todos, um excelente Ano Novo. E vejo vocês o ano que vem, lá na Fundação Getúlio Vargas, com a nossa conveniada Marta Falcão. Obrigada mais uma vez e boa tarde. Obrigado, boa tarde. Bom, e para você de casa, não saia daí, porque no próximo bloco tem mais dicas para você, informações sobre a nossa região amazônica, o intervalo da sua revista eletrônica diária é rapidinho, a gente já volta. Até lá. Até lá.